Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o David E eu tô de volta Depois de muito tempo sem postar vídeo Com um jogo que tá sendo famoso Tá sendo famoso agora, né? Slender Tube Porra de música Não deixa eu falar Deixa eu mexer aqui na configuração do áudio Só dá pra mexer no gráfico Então pessoal Que merda se essa porra deixar eu falar Então pessoal Assim, o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo sem postar Porque eu tô trabalhando E hoje, que a minha folga Eu vou postar Eu vou ter Não sei se é o outro dia É de tarde E aí que é Eu vou jogar tudo Eu vou jogar isso Lá, travou Já pegando, né? Perdão aí pelo travamento básico Do jogo É pessoal Agora A porra ficou séria Nossa, eu sou um cara branco Não dá nem medo Mas tá tudo claro, cara Tá tudo branco Eu não tô vendo um porro nenhum Sim, jogo Trava Tocela aqui Aqui Nossa Tô vendo que a sensibilidade do mouse também Pelo amor de Deus Tá muito Tá muito Muito forte Eu vou vir aqui Ele vira com tudo Tá muito forte a sensibilidade Porra Aqui não dá pra fazer porra nenhuma Vamos meu filho Vira Vira Pronto Vira Nossa Puta que pariu Esse Mano Mouse tá muito ruim Não dá pra mexer, né? Eu acho Vamos meu filho Nossa Cara Tá muito Eu travei na Porra da árvore Mano Tá muito Sensível Quer ver? Vou dar uma viradinha de leve pra direita Que no caso é a minha direita Não sei se vai tá na sua direita Tudo faz Mas dar uma viradinha foi muito, cara Não gosto de jogos assim Dá um toquinho, o bagulho vai lá nos quintos Nossa Ixi Tá ficando Tem árvore nessa porra? Para de fazer esse barulho Puta Vamos pra cá Porra Vamos seguir Essa coisinha Mano Que barulhinho Porra Não achei os cream Que gostoso Você deve ter que se tanto falar Vamos ver naquela Arrombado Filha da puta Arrombado Filha da puta Arrombado Eu tô ali atrás Realmente esse jogo É o filho da puta Que fez esse jogo aí Filha da puta Caralho Porra Mano Eu vou parar de jogar Essa porra Não dá certo Não dá certo não Porra Tomei um susto O cara apareceu do nada Mano O Slayer demorava Para aparecer Ai Porra Todo dia Do lado da árvore Não dá para saber Quando ela vem Mano Ai Eu tô capeta Deixa eu pegar esse cream Aqui Caralho Vai porra Não Não Porra Ah Pega 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 Ai Ué Mano Mano Apareceu bugado Ali no chão Pareceu ele ali Bugado no chão Mano Eu não acredito Que eu não vou conseguir Pegar nenhuma Droga de mouse Mano Tudo culpa do mouse Velho O bug vira muito Tá muito desistível Ai Ai meu Deus Eu não vou jogar Mais essa porra Não Mano Não Mas aí eu vou ser arreigão Porra Quase tive um Um treco aqui Olha Travou Travou tudo aqui E abriu Meu Meu programa de Coisa aqui Demais Ah velho Sinceramente Eu vou parar por aqui Vou ser um cagão mesmo Puta que pariu Foda-se Mas Essa porra Assusta mais que Slender Mano Puta que pariu Eu nunca achei Que ia ter um bagulho Que assustava mais que Slender Que essa porra aqui Essa porra Não Mano Tá Você fica com medo Porque a porra Fica gritando Slender não ficava gritando Slender ficava quieto Essa porra fica Ah Que porra é essa Me assustando Ai Caramba velho Primeiro jogo que me assusta Seruca porra Fica gritando E eu não sei onde que eu tô indo Eu tô indo onde Deus quiser que eu vá Né Eu tô andando aqui E aqui E aqui eu tô Acho que acabou o mapa Pra água Ué Não dá mais Aqui é o limite Ui Filha da puta Para de fazer isso Olha Quando parece isso É que ele tá perto Desisto pessoal Desisto Porra Sai desse jogo Sai desse jogo Não foi culpa minha Tá bom É verdade O negócio fechou sozinho Do nada Daí Eu tive que Fechar Porque travou Mas beleza Eu Caguei de medo Cara Essa porra Nunca acreditei Que um jogo Ia ser Pior que o Slender Cara E na verdade É o Slender Modificado Né Mas mano Ficou muito Mano Dá muito cagaça Essa porra Dá mais que o Slender Porque essa porra Como vocês podem ver No vídeo Ficou Eee Eee Gritando Daí você Toma um susto O cara Vem do nada Do seu lado Começa a gritar Então é isso Se você gostou Do vídeo Dê o seu like Dê o seu favorito E se você quer Que eu continue Fazendo o vídeo Do Slender Tube Que eu vou melhorar Prometo pra vocês Que eu vou dar um jeito Né Pra jogar melhor E não cagar Tanto de medo Eee Comente aí Porque eu pretendo Deslike Deslike Mas Claro que tem Aquele negócio Comente aí nos comentários Por que você Deu deslike Né Pra poder Me ajudar A melhorar o conteúdo Do meu canal As vezes você fala Ah Deu deslike Porque você foi um cara Menos animado Sei lá Seja o que for Mas comente aí Pra poder me ajudar Todo comentário É bem vindo Né Quando é uma crítica Construtiva Agora não vai falar Pra mim Ah Você defecou No vídeo Ah Você fez isso No vídeo Você é um otário Você é um Noob Você é isso E aquilo Outro E pra aqueles Que estavam com saudade Falando que eu não Postei nenhum vídeo Tá aí esse vídeo E eu não tô postando Porque eu tô Trabalhando muito Igual um cachorro velho Mas é isso pessoal Valeu Falou Aquele abraço Pra todos Que curtiram o vídeo E para os que não gostaram Também fique Um abraço Do Kid Bengala Por trás E é isso Valeu Falou Fui